Vamos lá que eu falo do palmito, que é uma árvore nativa aí, que é muito disputada aí pra venda, né? O pessoal acaba retirando aí pra vender, ou também pra consumo. Prómito, é isso aqui. Olha, a estrada tá muito boa, hein? Tá muito bom, bem cuidado. Pra ver que passou pra trola aí recentemente. Os trechos que teve deslizamento aí eles arrumaram. Um lugarzinho muito bom, hein? Tá falando de deslizamento aqui, ó. Zero essa proteção. Tem um... Tem o cone. Olha aí o perigo, ó. Eita, Lele. Não sei se deu pra ver no vídeo, mas tinha dois coros lá embaixo. A bestasão que ocupa as margens e a chamada de não conseguir ler. Esse pedregulho aqui pra dar uma derrapada e cair é do estoque. Cair com atenção pra não se espregar a casa no chão, né? Cachorrinho. Tá aqui um ótimo lugar pra tomar banho, né, galera? Cair com uma pedra aí, ó. Curtinho, viu? Aqui é um dos principais pontos, inclusive eu mesmo já tomei banho aqui. É um bom lugar pra... A água tá limpa. Tá top, hein? Por aí vídeo jogar lixo. Uma rua bem grande, né? Galera dá pra estacionar. Olha só esse... Pedaço de rio aqui. Top demais, né? Bem na curva. Mas a água dá pra ver que ela tá bem limpa. Muita chuva, hein? Na região de Santa Catarina toda. Então faz com que a água seja... 100%. Inclusive eu acho que eu vou descer aqui pra... Pra mostrar mais de perto, né? Porque é um baita de um lugar pra tomar banho. Um lugar muito bonito, por sinal. Vira a volta aí. E vou mostrar esse trecho aí. Depois eu continuo gravando. Dá pra descer por aqui, ó. Não? Sim.